Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Na manhã desta sexta-feira 10 de fevereiro, uma retroescavadeira que trabalhava no calçamento da rua Professor Luiz Vieira causou grandes danos a algumas residências próximas. Segundo informações, a máquina encostou em um cabo que sustenta um poste de energia, esticando os fios da rede e gerando um curto circuito. A forte descarga elétrica queimou aparelhos eletrônicos que estavam ligados à rede em diversas residências próximas ao local. Ao todo, mais de 15 residências foram afetadas. A CE esteve no local e já normalizou o fornecimento de energia. A Brigada Militar foi acionada e orientou os clientes da companhia que foram afetados pela queima de eletrônicos a procurar a delegacia de polícia para registro da ocorrência. Por sorte, ninguém se feriu. A Brigada Militar foi acionada e orientou os clientes da companhia que foram afetados pela queima de eletrônicos a procurar a delegacia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL